E salve galera, beleza? Voltamos com mais um episódio de Chained Decals. Estamos aqui em Marília, né? Que é a capital da igreja. E vamos dar uma explorada no lugar, mano. Vamos lá. A gente acordou aqui no episódio passado, sem saber muito o que aconteceu, porque o Glenn passou mal. Vamos embora. Dá uma olhada nos quartos aqui dos padres. Ahn... Você finalmente está de pé? Que ótimo. Acho que seu amigo Lisvan está bem também. Ele saiu para uma caminhada. Ok. Quem é meu amigo Lisvan? Seria o Batraz, que é um lagarto? Ele é esse, o nome da espécie dele. Ah, a Siena está aqui, ó. Hum, você é o convidado, blá, 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 inútil. Ah, fresco? Não, eu estou bem. Vou ficar aqui. Ok, a Siena vai ficar aqui. Siena não parece bem. Ela provavelmente precisa de um pudim. Ah, o Tom que só pensa em comida, cara. É muito engraçado. Uai. Uai, galera, olha isso. Olha isso, galera. Estou passando por cima da mesa. Uai. Filô, olha isso aqui. Esqueceram de fazer essa mesa aqui. Espera aí. Essa mesa também? Esqueceram de fazer a mesa, cara. Que merda, velho. Blá, 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 blá. Isso dá de maneira. Tá, o mapa diz que está todo mundo espalhado por aqui, mas olha, a Mika. Ter um lugar tão grande como Marília nos céus é... Não é nada especial para nós, Arns Reichers. Somos a nação famosa por ter tecnologia de aeronave. Temos algumas aeronaves tão grandes quanto essa cidade. E você já viu a caravana Genos? É mais impressionante ainda. Caramba. Então a cidade dessa menina é gigantesca. Muito mais tecnológica. Ah, não. Espera aí. Ele contou uma história para a gente. Vamos ver aqui. Está interessado em saber como a igreja foi... Como a igreja é estruturada? Sim. A sociedade Gandebranche consiste em vários departamentos que servem para aprimorar o mundo através de avanços tecnológicos. Isso inclui a igreja, embora a sociedade originalmente, a sociedade origine da igreja é agora um departamento igual. Não entendi muito bem essa frase. Queremos que todas as pessoas que participem do trabalho de Deus estejam no mesmo nível. Muitas pessoas não entendem isso porque eles acham que a igreja é uma corporação secular e antitética. Um para o outro. Um para o outro. Ah, pode crer. As pessoas acham que a igreja é uma coisa... É uma espécie de empresa e não uma coisa sagrada. Sei lá. Mas Deus nos mostrou que essa fusão funciona. Graças a nossa fé nós cultivamos... Cultivamos pessoas e tudo se abre ao progresso. E abrimos elas ao progresso. A igreja é chamada cult... Departamento de cultivo. Mas raramente dizemos para o mundo de fora que fazemos isso. Porque não parece muito religioso. Ah, pode crer. Bom, eu quero saber se a gente vai brigar com a igreja. Se a gente descobrir os experimentos deles lá em Xambala, né? Criando coisas horríveis e tudo mais. Talvez a gente entre em uma briga com eles. Não sabemos. Que lugar é esse aqui? Rapaz? Estou explorando todos os... Ó. Hum, o que a Malia está fazendo ali? Tudo bem, Cress. Hora de aprender como fazer essa... Essa conversinha. Ah, ela vai treinar como conversar com... Batraz. Está encarando o quê? Quero dizer, como está indo Batraz? Estamos bem. Por que você pergunta? Para quem não sabe por que o Batraz fala em colete em plural, galera... Assista o episódio passado que foi do caralho, hein? Seus braços e pernas... Então eles pertencem ao seu filho? Não exatamente. Eles são o meu filho. Ou... Parte do que sobrou dele. Pode-se comunicar com ele? Não, é impossível. Mas posso senti-lo. E posso sentir o seu éter. Bom, isso é alguma coisa. Você pergunta muitas coisas enquanto mantém muitos segredos para si mesma. Segredos? Você viu meu passado e eu vi o seu. Sim, eu não vi tudo. Hum. Verdade. Seria justo eu falar sobre meus segredos. Desde que eu vi os seus. Eu acho que eu sei o que você quer perguntar. O que eu paguei, correto? O que eu ofereci para receber a maldição? O poder da cura não é barato. Embora eu pudesse oferecer um dos meus irmãos... Eles significavam absolutamente nada para mim. Então o homem mascarado não aceitaria eles. É claro que ele não aceitaria. Você queria se livrar deles. Isso teria sido muito conveniente. Infelizmente, sim. Então... Eu paguei com parte da minha vida. Eu paguei com o meu futuro. Seu futuro. Todos os anos que eu viveria nesse mundo, eu oferecia a eles. Não me diga que... Eu não tenho muito tempo de vida. Talvez um ano. Ou dois. Caramba, Amália. Esse é um preço muito alto. Pelo menos com o poder da cura, eu tenho uma chance de ajudar muita gente antes de deixar esse mundo. Você é forte, Amália. Não, eu acho que eu recebi uma maldição porque eu fui muito fraca. Eu fui só outra vítima das intrigas do palácio. Mas, diferente dos meus irmãos, eu recebi uma chance de viver alguns anos a mais. Eu tive sorte. Eu não era forte. Você era uma criança. Você não tinha que ser forte. É tarefa dos pais proteger suas crianças. Seus pais falharam e eu também. De qualquer forma, nós nos perguntamos se tem uma maneira de tirar a maldição. Se tiver, a gente não vai achar no meu tempo de vida. Provavelmente não. Caramba, velho. Que loucura, cara. Acho que eu devo retornar para o hotel. Meu corpo não se recuperou completamente ainda. Mano, a Amália é uma personagem muito, muito boa, cara. Olha, tem... Vamos ir para os outros lugares aqui, ver como é que é. Olha, lower floors. Ó, dá para passar aqui sem problema. Espera aí. A entrada é proibida. Oh, os amigos da mãe sagrada podem passar. Nossa, tem Sky Armors aqui nos hangares deles. Eu vou nem ler esses diálogos inúteis aqui. Vamos pegar uns baús aqui. Vamos explorar bem essa cidade aqui, galera. Pestas decorativas. É, o povo desse lugar aqui, aonde a igreja... A cidade da igreja não parece que está sendo enganado, pelo menos. Talvez esses experimentos sejam secretos até mesmo para os membros da igreja. Os membros mais poderosos da igreja. Nossa, ganhei um de dinheiro. Caramba, quanto... Quanto lixo, quanto entulho. Dá para passar aqui não. Vamos voltar. Bom, a parte de baixo foi explorada aqui. Pegamos os baús. Vamos voltar. Caramba, então a Amália tem um ano de vida, cara. Triste. Talvez a gente consiga desfazer a maldição. Provavelmente jogando, né? E eles dois vão... Vão voltar ao normal. Só que o Batrás, se a gente desfizer a maldição, ele morre, né? Hã? Ah, o cara está nervosão ali, para um lado e para o outro. Aqui é onde a gente fala com Vossa Excelência, né? Aqui não tem como passar não. É só depois. Vamos embora. Simbora. Continuar explorando a cidade. Ali não dá nem para passar ainda. Bom, já vimos Lene ir para trás. Lene não. Já vimos a malha ir para trás. Precisamos encontrar... Aqui está a Mika. Eu vim aqui no meio? Eu não me lembro de ter vindo aqui no meio. Na real, acho que eu vim aqui sim. Vamos vim aqui mais para cá. Ah, tem um caminho para cá que eu não segui. Talvez eu encontre algum personagem para cá. Opa! Baú? Tem baú aqui, mano. Pera, como é que eu pego esse baú aqui? Colossus Raid? Eu precisava de Colossus Raid. Precisava de Colossus Raid para poder dar upgrade em umas paradas. Como é que eu passo por aqui, cara? Não é por aqui. É pelo outro lado. Monster Fangs. Beleza. Tudo que tinha para pegar aqui dentro, a gente pegou. Talvez não tenha muita coisa por aqui para pegar, mas... Acho que aqui dentro não tem nada. É zero. Ah, cortamos o caminho. Beleza. Vamos voltar lá dentro e vamos subir... Para aquele pedaço do mapa lá que a gente estava indo. Olha o Rob. O conceito da igreja de amar o seu vizinho como a si mesmo... Só se aplica aos membros da igreja, não é? O Rob está certo, né? Se a gente parar para pensar... No jogo, né? Cara, o Rob é muito direto. E verdade seja dita... Parece um pouco estranho estar aqui. A igreja trouxe o fim do meu vilarejo. Com sorte, eu sou o mestre das minhas emoções. Eu posso me controlar. É, velho. Essas coisas ficam... O personagem éguio perdeu tudo, né? Os caras massacraram o vilarejo dele. Mataram o povo dele inteiro. Como é que fica o éguio? Sentimentinhos da codorna. Falta o outro lado da igreja agora, né? Da cidade. Não, peraí. Ah, esse cara de novo. Blá, 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 blá. História, blá, 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 blá. Whisca, sachê. É por baixo aqui. Eu tinha ido pelo outro lado naquela vez. Vamos lá, Victor. Essa é a minha segunda vez em Marilé. A última foi há 250 anos atrás. A memória de um ar não é muito melhor do que a de um humano. Então eu não me lembro muito. Mas eu tenho um diário. Eu poderia encher toda uma estante de livros. Mas por isso que eu não carrego comigo. Caramba, então... Então Marilénia é antiga, né? Pera, não tem como sair daqui direito, não? Eu quero ir pra ali, ó. Vamos vir aqui. Como é que eu faço pra sair daqui? Hum, já sei como é que é já. Pra ir pro outro lado ali. O baú vai tá do outro lado. Provavelmente. Probably. É, foi aqui que a gente não entrou. É bem relaxante, né? Essa... Essa musiquinha aqui. Olha o baú. Parei de armor. Quem é que tá faltando conversar? Tá faltando a Lene, não tá? Tá faltando a Lene. A... A única que falta conversar. Onde é que será que ela tá, mano? Eu não me lembro. Eu não me lembro o caminho de ter... Pra cá não é. Ah, pode ser que seja pra cá. Não, não é aqui, não. Talvez seja na parte de cima ali. Vamos descer. Opa! Uma menininha. O que que tem pra comprar aqui? Viking sword, flintlock, gun speed. Tem umas armas aqui. Cara, eu vou comprar material, mano. Eu tô precisando comprar material. Vende o loot. Vambora. Ah! Lene, aí está você. Você está consciente de novo. Que alívio. Mas seu rosto está... Marcado com palidez. Você provavelmente devia estar na cama. Me ouça, Lene. Eu tive outro sonho. Até agora eu não pude me lembrar da minha vida passada. Eu ainda não me lembro de tudo, mas agora eu sei quem eu fui. Isso é ótimo. Estou feliz por você, Glenn. Eu não pude explicar até agora, mas eu sempre tive um sentimento familiar perto de você. Eu percebi que lá em Cortára, quando ficamos sozinhos... Então a gente se conhece de uma vida passada? Você não tem esse sentimento? Eu não tenho certeza do que você quer dizer. Eu era um professor na ordem de Leonar. Não, não pode ser. Se lembre de como você quase morreu e tivemos que mandar você... É... É... Embora com seu eco... Eu me lembro. Eu segui você logo depois. Sou eu. Eu sou o Timothy. Eu sei que é inacreditável, mas... Lenny, espere. Sai de mim. Sai de perto. O que está de errado com você... Eu não entendo. What the fuck? Deixa ela sozinha. Mas... Você não tem decência. De um dia para o outro, a Lenny é esmagada com memórias de uma vida inteira. É sorte que ela ainda está sã. Ela provavelmente só precisa de tempo para colocar as memórias no lugar. Tempo? Sim, provavelmente. Caramba. Deixou a menina doida, coitada. É o namoradinho dela de outra era. Vossa Alteza. O visitante de Marília está aqui. Traga ele. O que você disse que seu nome era? Gillian, Vossa Alteza. Sua informação sobre Marília nos serviu bem. Eu percebi. E eu percebi que você está no meu caminho para cá. Que você está mobilizando suas tropas. Muito bem observado. E é por isso que eu tenho medo de não poder deixar você ir. Mas falando nisso, o que traz você até nós hoje? Mas isso é o grande Grimório. Como você conseguiu isso? Eu peguei de sua irmã. Não se preocupe, eu não machuquei ela. Ela não é mais de meu interesse. Mas por que você trouxe isso para mim? Você sabe que... O que é isso que está segurando em suas mãos, não sabe? Eu sei. Eu trouxe porque você é o verdadeiro governante de Valandes. E esta arma é sua. Você é o verdadeiro dono. É isso que você acha? Vossa Alteza, eu acho que Gillian... Os feitos de Gillian merecem uma recompensa grande que possamos oferecer. Ele nos trouxe a arma que vai para sempre proteger seu reino. De fato. Você tem a gratidão infinita de Taren. Você pode ter o que quiser. Dinheiro, terra, um título de nobreza, qualquer coisa que quiser. Tudo isso e um lugar no seu ranking de generais com o poder deles. Já falamos sério? Ah, quanta insolência. Mas depois da morte de General Godfrey, precisamos de um novo membro. Gillian era o seu nome, não é? Se você quiser tudo isso, então te farei um acordo. Caramba, mano. O Gillian vai se juntar ao Frederick. Isso é... Isso é bem inesperado. Quais serão os planos de Gillian? Sinceramente. Olha aqui onde ficam as criancinhas. Ah lá, as criancinhas têm aula aqui. Pera, o que o professor falou? Você sabia que toda a tecnologia das nossas Sky Arms é baseada em três armaduras lendárias? Elas são chamadas Caspar, Melchior e Baltazar. Oh! Chrono... Chrono Trigger. Os três gurus. Caspar, Melchior e Baltazar do Chrono Trigger, mano. Eu acho que eu catei uma Sky Arms lendária. Não catei? Qual que foi? Eu catei uma Sky Arms lendária, galera. Catei essa daqui, ó. Que tá com o Batras. Na verdade, ela é uma Seraph. Eu não sei se ela é lendária. Mas ela é definitivamente uma das mais fortes. E agora? Vamos pra onde? Vamos lá, vamos pro meio. Você quer retornar pelo dia? Sim. Já peguei todos os baús, então vambora. Lenny. Tá todo mundo aqui? Siena. Tem algo que eu tenho que explicar pra vocês. Eu sei que vocês não vão querer acreditar em mim. E será uma grande surpresa. Sobre esta viagem pra vocês. Mas eu tenho que tirar isso do meu peito. Eu já fui parte da igreja. A gente sabe disso. Não era óbvio. Como a gente não pode ter percebido? Você fazia parte da igreja? O éguio é muito tonto. Você sabia? Bom, exceto por éguio, aparentemente. Como? Você era muito bem informada sobre as bases em Xambala. Você parecia conhecer o alto inquisitor Rafael. E... O Wyatt. Bom, tudo bem, então. Desculpe ter roubado o seu tempo. De qualquer forma, só pra agilizar. Eu... Eu descobri aquelas bases em Xambala. E outros negócios. E saí da igreja. Eu tive viajado o mundo desde então. Eu fico surpreso que ninguém em Marília reconheceu você. Como auto inquisidora, eu sempre tive que usar um elmo. Um capacete. Residentes comuns e soldados não conhecem meu rosto. Você tinha um ranking de auto inquisidora? Isso é surpreendente. Eu não pensei que você fosse capaz de uma coisa assim. Sim, faz piada comigo. Tô sendo honesta por uma vez e não ganhei nada além de zombaria. Obrigado, Siena, por te dizer a verdade. Eles podem zoar você um pouco, verdade. Mas você significa muito pra nós. Isso significa muito pra nós. Obrigada. Bom, é isso. Vamos retornar para os nossos quartos. Caramba, mano. Tadinha da Siena. Falou a verdade e todo mundo riu dela. Os caras já sabiam. Não consegue dormir, Rob? Eu não entendo você, Sir Agil. Eu sou a razão de você estar coçando o cérebro. Você devia odiar as pessoas de Mariléia com todo o seu coração. Eles oprimiram seu vilarejo e trouxeram a morte de todo mundo. Perdoe-me. Hum, a igreja não é a culpada. Isso é verdade. Quer dizer, a igreja é culpada disso. É verdade. Mas isso faz com que cada residente seja culpado? Eles pertencem à igreja. Isso não é razão suficiente? Existem várias razões do porquê cada um deles é parte da igreja. No entanto, não são todos eles que estão envolvidos no destino do meu povo. Eu deveria só condenar todos eles? Seria muito fácil, mas não seria a coisa certa? Seria a coisa certa? Hum, você olha pra isso de maneira tão lógica. O Éguil tá certo, mano. O povo comum que... Que fazia bullying comigo na corte de Tormund. Eu odeio todos com o meu coração. Ser Éguil, você tem um coração nobre. É um cavaleiro nobre. O seu orgulho não fica machucado quando você anda por Mariléia? É a morte do meu povo que me dói. Mas mera vingança não vai trazê-los de volta. Certamente... Não se eu vingar meus... Meus irmãos em alvos tão fáceis assim como cidadões aleatórios. Só pra satisfazer minha sede de sangue. Se eu fizer isso, eu ficaria envergonhado. Isso realmente machucaria meu orgulho. Eu entendo. Eu desejo que eu possa... Eu desejo um dia poder ver do mesmo jeito que você vê. Bom que está mantendo você de ver... De enxergar assim. Hum... Eu me imagino. Caramba. O Rob odeia todo mundo e nem sabe, coitado. Hum... Tem certeza que quer fazer isso? Não. É claro que não temos certeza. Nossa primeira prioridade é o bem-estar de Lenny, afinal de contas. Se estivéssemos conscientes, poderíamos ter parado ela de ter vindo aqui. Se você realmente planeja matá-lo, isso vai jogar o mundo inteiro em caos. Você tem noção disso? Não. Na verdade, vai salvar o mundo inteiro. Confie na nossa palavra. Nossa, mano. O que o Batraz está tramando? O que o Batraz está tramando, cara? Você estragou tudo. E se Kilian retornou a pedra para o rei Frederick? Ele retornou. Mesmo que ele trouxesse... Desse a eles o Grimório e entregasse nossa posição, eles não seriam capazes de se mobilizar tão rápido. Além do mais, encontramos a tumba de Reina. Não tem mais razão para ficar em Valandes. Chega! Eu não quero mais ouvir mais nada. Saiam daqui. Vocês não merecem se encontrar... Encontrar a Mãe Sagrada. Vossa Excelência, Princesa Celéstia, Valkyria de Taryn está aqui. Ah, até que enfim... Estou honrado em... Em poder receber a Mãe Sagrada. Quem pensaria que você renasceria durante minha administração? Estou aqui porque você pediu para falar comigo. O que foi? Vossa Excelência, deixe que eu falo. Você também pode sair da sala. Esse é o verdadeiro Papa? Mas... Muito bem. É, o Papa é um fantochezinho, né? Ele não é o líder de verdade. É esse cara aí. Celéstia, bem-vinda. Meu nome é Marcas. Eu sou o líder da sociedade Ganderbraf. Com a qual eu tenho certeza que você conhece. E também organiza as igrejas. Organizo as igrejas. Eu sei da existência de Ganderbraf, mas originalmente vocês são da Ordem de Leonard, não são? Você sabe. Muito bem. Eita! O que está fazendo? Hum, que inesperado. Este receptáculo está vazio. Os três guardiões que estavam em você sumiram. Três guardiões? Celéstia, você está aqui porque eu tenho que explicar algumas coisas a você. A igreja é descendente da Ordem de Leonard. Um grupo buscando por uma arma que pode derrotar o Arauto. Nós vamos trabalhar juntos para conseguir alcançar este objetivo. Mas primeiro temos outro inimigo em comum. Você fala dos Vain. De fato, eles supostamente deveriam esperar do trono deles em outra dimensão. Até que nós encontrássemos a arma. Mas a imortalidade que eles ganharam subiu a cabeça e eles se sentem como deuses. Quem pensou que eles pudessem julgar a humanidade? Deuses que pensam que podem julgar a humanidade. Foi por isso que eles criaram o Grande Grimório e destruíram o mundo humano. De novo e de novo. Eles tinham medo que a humanidade pudesse se tornar muito poderosa. Eles tiveram... Eles tiveram... Se asseguraram de que a população e o progresso seria atrasado por mil anos. Como nós não sabemos disso nos livros de história? A história é escrita pelos sobreviventes. E esses são escolhidos pelos Vain. Eles decidem o que é escrito. Mesmo que nós da ordem... Mesmo nós da ordem não sabemos quantas vezes esse ciclo se repetiu. Caramba! Isso também é a razão pela qual vocês donzelas existem. As narrativas mudam de vez em quando de propósito. Às vezes por acidente, durante mil anos, uma história recomeça e se torna outra. No entanto, vocês donzelas carregam um conhecimento inadulterável em suas memórias. Não importa quantos séculos se passem... Vocês sabem o que aconteceu. Não por causa das histórias, mas porque vocês experienciaram tudo vocês mesmas. Vocês são a verdade da ordem. Você quer que eu confie em você? Eu juro por Deus. Eu estou do seu lado. Mas qual que é a razão de criar monstros em Xambala? Nós precisamos usar o Grande Grimório para destruir os Vain. Ah, a igreja criava monstros. Usava a pedra. Para sugar o éter dos monstros. E deixar a pedra mais forte. Caramba! Mas você sabe a verdadeira natureza do Grimório? Ele precisa destruir vida e absorver o éter para ganhar poder. Para matar os Vain, precisamos fazer... O Grande Grimório o mais forte possível. É por isso que criamos monstros. Para poder sacrificar para o Grimório. Afinal de contas, nós não podemos sacrificar humanos como o Rei Frederic. Mas vocês soltam os monstros na superfície de Aldrea. Nós mandamos as sobras do nosso trabalho para a superfície porque temos que desenvolver algo muito melhor do que aquelas criaturinhas. Nós criamos pedaços de carne que abrigam muito mais éter do que centenas de monstros. Tudo isso era para proteger a vida humana? Nós teremos muito tempo para nos conhecer melhor. Celestia, tem três coisas que precisamos fazer para conseguir matar os Vain. O Grande Grimório como a arma, a chave da tumba da Reina. E é claro... Descobrir a porta pela qual os Vain estão escondidos. Aqui você pode ter a chave de volta. Ele vai me devolver a flor que a gente pegou no túmulo. Então a chave abre o caminho para os Vain. Mas isso não é nada além de uma flor. E o Grande Grimório? Por favor, entregue ele. Lutamos por ele. Hum... Tem um pequeno problema. Ele foi roubado de nós. O que está dizendo? Você ia tomar conta dele? Oh, shit. O que está acontecendo? Começou uma invasão. Lord Marcas, estamos sob ataque. As tropas de Taryn nos emboscaram. Impossível! Como pode ser? Eles não podiam ter mobilizado tão rápido e nos alcançado. Lord Marcas. Nossos motores foram atingidos. Os generais de Taryn estão conjurando magias inimagináveis. Eles destruíram todas as paredes que protegiam. Então esses são os rumores daquele poder que destruiu Nabrelia. E Lord, eu já iniciei todos os preparativos para um contra-ataque. Mas por segurança, eu aconselho que você vá para uma nave de resgate com a Mãe Sagrada. Nossa conversa precisa continuar outra hora, Celestia. Caramba, mano. O que está acontecendo? Uf! Cachorrinho. Eu dublo até o cachorro, galera. Foi mal. Ei, você aí. O que está acontecendo? Taryn está nos atacando. Vá para os abrigos, rápido. Rei Frederic está atacando a igreja. Ele ficou louco. Precisamos encontrar a Lene e sair daqui. De acordo. Sumiu a Lene. Não tem ninguém aqui. Nem um soldado. Eles devem ter escapado para um abrigo ou para uma nave de resgate. Hum, ver todo o dano até agora. Eu pegaria a nave. Você acha que eles levaram o Lene com eles? É claro. Ela é a Mãe Sagrada. Venha. Eu vou levar vocês para o hangar. Talvez dê para alcançar. Maluco. Precisamos passar pelas portas de segurança. Olha a keycard. O que você vende aqui, meu chapa? Então, a igreja no game, ela de fato tinha intenções nobres. Ela não estava enganando ninguém. Só que provavelmente o padre comedor, né? Que é aquele padre que... Aquele padre que apareceu no... Que apareceu na cama com o Killian. Provavelmente não... Esse cara, definitivamente, ele não... Não faz parte da... Desse plano aí, né? Aquele cara com minhas criancinhas lá. Hum... Vamos pegar umas habilidades aqui? Iron Will. Hum... Vamos pegar Shield All. Que é essas habilidades aqui muito boas. Heaven or Hell. Caramba, aumenta o dano que eu dou em 2.5. Mas eu morro depois de 3 turnos. Isso é bom. Hum... Revenge é uma habilidade boa também. Deixe que eu pegar. Pega Revenge. Eu dou dano baseado na vida que eu perdi. Quick Step. Aumenta a agilidade até ser atingida por um ataque. Calm Water. Cara, ela tem umas habilidades... Vamos pegar Quick Step, vai, que aumenta a agilidade. Uma habilidade boa. Heavenly Kick. Double Step. Larinx Atac. Olha. Silence é bom, hein? O que é que dá pra pegar com o velho aqui? Beleza. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Umas habilidades que a gente não tinha pego porque o grupo não tava... Junto. Ó, 3 padres. Vamos... Vamos silenciar. Pronto. Já silencio os dois. Vamos trocar o Glenn pelo passarinho? Vamos carregar a Gun Spear dele. Nossa Senhora. Olha o dano que o padre deu na menina, cara. Você tá louco? Eu tenho que tirar o Victor, né? O Victor não... Não tem necessidade de estar aqui no grupo. Ele é... Ele é suporte. Dois suportes não faz... Não faz sentido. Vamos silenciar o de baixo agora. Pra não receber ataque. Bota pra sangrar. Eita! Prendeu a menina. Mas ele tava silenciado. Que estranho. Tá, vamos lá. Será que ele morre? Nossa, quinhentão, hein? Quase 900. Morreu. Rapaz, quanto dano. Pronto. Deu toxic. Aí, salvou a menina. Shield. Eu vou mudar as skills dos personagens aqui. Ah, ele prendeu de novo, cara. Que ocorreria? Vamos lá. Nossa, não tirou a parada dela. Vamos lá. Pronto. Eu tirei a menina da parada. Morre, padre. Aê, morreu. Caramba, deixa eu mudar a formação. Vamos lá. Formation. O Rob fica. Bota a Siena. Amália. Deixa a malha. Mas vamos trocar as skills rapidão. Armor Break. Oil Lash. Eu não preciso de Oil Lash. Porque eu não tô com a personagem no grupo aqui pra ajudar. Na real, deixa o Oil Lash, vai. Vamos colocar a barragem. Que dá dano em todo mundo. Vamos trocar umas habilidades, né? Isso aqui que aumenta o crítico. Eu vou deixar. Vou tirar o Life Sucker. Vou colocar o... Hum... Agora eu tô em dúvida. Pera. Você tem Drunken Master que aumenta a agilidade. Você tem Life... Isso aqui de crítico. Deixa aqui. É bom deixar do jeito que tá. Vamos tirar o Metal Axe. Vamos colocar Revenge. Vai dar muito mais dano. Cadê a habilidade... Do bichinho aqui. Shield All. Beleza. Pacifist Charm. Que que isso faz? Que que isso faz, mano? 50% de chance de não ganhar agro. Beleza. É bom pra Healer, né? Qual que a Malha tá usando? Mystic Ring. Vou pegar o Pacifist com ela. Bem melhor. Evitar levar dano nenhum. Ou não gastar pontos. É melhor evitar... Evitar... Levar dano nenhum. Do que gastar menos pontinho de magia. Tá fechado, né? Não tem cartão pra nenhuma porta aqui, mano. Tem que subir. Não tem cartão pra nenhuma porta aqui, mano. Ô, louco. Que bicho é esse? E... Que aberração. Vou bater no Beast Tamer que tá ali atrás. Beast Tamer me faz lembrar do... Tactics Ogre, galera. Saudade. Vamos lá. Quebrar a armadura do cara. Channel Energy pra não gastar pontos. Nossa Senhora. E eu peguei a habilidade de não gastar TP com a menina ainda. Vamos lá. Eu tô com o buff de crítico, mas eu não vou... Eu não vou usar o buff de crítico. Eu vou botar o bicho pra sangrar. E vou focar os dois com o Rob agora. Ô. Habilidade maneira. Trezentão em todo mundo é bom. Vale a pena. Vamos diminuir o dano do bicho. Enquanto a gente foca o bicho que tá atrás. Acho que a Siena consegue destruir o cara que tá atrás. Vamos lá. Não matou. Matou. Boa. Agora o bicho tá untamed. Tá mais fraco. Cara, a Siena, ela irrita forte, galera. Vamos ver se ela vai irritar forte de novo. Crítico e agilidade. Vamos ver. Nossa, tá muito forte. Um... Um... Adeus. Morreu. Caralho, cara. Deixa eu só mudar uma parada aqui na habilidade da... Da Amália. Que eu quero muito testar a habilidade que o Cress... Que é o... Que é o cachorro faz. Cress Transform. Que é essa daqui. Ele se transforma em alguma coisa. Eu quero ver o que eles se transformam. Fiquei curioso. Layline Coach. Caguei por isso aqui. O jogo não para de surpreender, galera. Com inimigos novos, né? Tá bem interessante. Monster Fang. Keycard. Olha lá. O cartão ali é... Quem é que larga um cartão no chão? Tá ligado? Tem que ser uns soldados muito irresponsáveis... Pra largar cartão no chão. Era esse aqui? Mas e o outro lado? Qual que era? Outro lado é B também. Ah... Olha só. Tá, mas os dois lados... Pera aí. Vamos voltar lá. Vamos explorar o outro lado primeiro. Quero item, rapaz. Quero loot. Opa. Vim pro lado errado. Eu vim pro lado errado, nada. Oh, como é que eu entro aqui? Uai, como é que eu vou pra cá? Acho que eu tenho que ir pra lá e depois voltar, né? Droga. O que adiantou abrir a porta aqui se não dá pra passar ali? Ah, porta 4 ali, ó. Vamos pra cá. A porta 4 é lá em cima. A Lene! Lene! Espere, são meus companheiros. Temos que levá-los conosco. Tudo bem, mas rápido. O que é isso, velho? O que está fazendo? Qual o significado disso? O Batraz, cara, tá louco... Droga! Ele fugiu de mim. Você perdeu sua... Você... Tá ficando louco? Não acredito em nada que Marcas diz. Ele só está mentindo. O que quer dizer? Talvez os Vines sejam nosso inimigo... Sejam nosso inimigo, mas não significa que a igreja é nossa aliada. Marcas tomou o controle da igreja há muito tempo e dividiu a ordem de Leonar. Ele não é um de nós. Porra, então era mentira. E eu caí na mentira do cara, galera, achando que a igreja era boa. Do contrário... Ele pertence... A um grupo seleto que espera o retorno do Arauto. Maluco! Isso é verdade? Bateu no Leonar... No... No Batraz? Por que manteve isso de mim? Meu eco despertou. Eu não quero ouvir mais mentiras. E você não devia esconder essas coisas de mim. Nós entendemos. Perdoe-nos. Ficamos em silêncio por um... Por muito tempo. Porque tínhamos que aprender... A como confiar. Eu vou ajudar você com isso. E me desculpe por bater em você. Deus me ajude. Eles estão matando o Papa. Ih, mano. Fudeu. Ih. Mano, ferrou. Chega de conversa. A gente tem que escapar. Caramba, mano. A Lene agora tá no grupo. Cadê a Lene? Set... Learn skills. Vamos lá. All is on. Retorna... Recupera HP. Não, 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 não. Heaven's Tear. O que isso faz? Ah, um ataque mágico com um elemento que o cara é fraco. Ó. Caramba. Pera aí. Então é um ataque mágico. Caramba, mano. É um ataque mágico que dá o dano do elemento que o cara é fraco. Tipo, muito roubado isso. É roubado isso aí, mano. Vamos lá. Ih, caralho. Dois bichos de Temer. Ferrou. Vamos lá. Poison. Mesmo esquema, galera. Vamos dar Blade Reflection aqui pra não apanhar. Eu vou tirar você, Glenn. Vou colocar aqui o passarinho. Vamos transformar o Crest pra eu ver o que acontece? Ué, não transformou, não? Tá todo mundo com minis, ó. Ninguém acerta a gente. Vamos lá. Pandemic. E, ó, Kokiri. Nossa. Ela foi e voltou, foi e voltou. Impressão minha. Ah, essa habilidade de transformar o Crest aumenta o poder dele, aparentemente. Ele não viu um bicho. Pensei que ele fosse via um bicho. Vou dar dano nesse bicho de Temer aqui. Droga, só um critô, hein? Sacanagem. Dá barragem. Vamos usar um especial pra proteger todo mundo? Fazer o paredão, o muro do Trump. Caramba. Pronto, a gente não toma dano físico. Por dois turnos. Zero. Zero. Ah, o filho da mãe usou poção de cura. Mano, não gritou, cara. Barragem vai matar o de lá. O bicho vai ficar mais fraco. Ah, não. Ele fica mais forte sem o domador. Agora que eu vi. Bora atrair todo mundo. Ainda bem que a gente tem um passarinho, cara. Pra atrair o agro dos inimigos. Tirar você. Vamos colocar a nossa querida Kung Fu aqui. Nossa, mas eu tô sem MP. Sacanagem. Batei normal, né? Vamos lá. Rising Dragon. Descarrega tudo aqui. Bum. Ai, tomei. Tomei pouco dano, é fraco. Starfall morreu. Não morreu, cara. Tá de sacanagem. Morreu agora. É, um pouquinho fortes os nossos inimigos, né? Não tão fortes. A gente não tem a chave pra cá. Nossa, mais bicho. Ah, vamos ter que matar o padre, já. Vamos focar o padre, já. Vamos zergar esses bichos no começo. Já bufa crítico aqui. Vamos lá. Armor Break do padre. Eu vou tirar a menina, na moral. Eu vou colocar a... A mica pra gente poder matar os caras mais fácil. Já passa o veneno do padre dos outros. Nossa, o padre tomou um escritão na boca ali. Nossa, dano é um alto, hein? O Toxic é um debuff... Diferente, se eu não me engano. O Toxic não é um debuff normal. É um debuff extremamente poderoso que não tem como resistir o dano dele. Nossa, 1.600 de dano. Que personagem forte. Vamos trocar pro Victor pra gente curar os amiguinhos. Leg Shot. Morreu. Morreu. Não morreu. Morreu. Boa. É, agora o bicho tá... Agora o bicho vai dar problema aqui, né? Vamos ver se a gente consegue matar esse bicho rápido. Trocar pro Batras aqui. E aí? E aí? E aí? Toma. Siena. Será que vai dar dano? Morreu. Caramba. Ah, quase 700 os dois ataques. E card C. Golden Brigandini. Depois eu dou upgrade nessas coisas. A gente não tem a chave pra abrir aqui. Pra cá pra baixo tem. Pra cá pra baixo tem. Opa. E card T. Maravilha. Tati. Que é uma espada nova. Pra Siena. E duas refeições pra encher a vida. Não tem mais baú nesse lugar aqui, não. A gente pode ir direto lá pro 5 ou pode vir pra cá. Eu não vou pra lá agora, não. Vamos explorar o lugar. Stylish Acessory. O que que isso faz? O que que esse acessório dá pra nós? Extra moves. Ultra moves são mais eficientes. Olha. Tá bom. Qual que a Lene tá usando? Reduz o custo das skills. É. Depois eu... Vejo em quem eu vou usar isso aqui. Tem algum personagem que o ultra move é extremamente eficiente. Ah, o do Glenn, não é? O do Glenn. O do Glenn. O ultra move do Glenn é o mais eficiente do jogo. É o que mais dá dano. É o que mais... É o que mais afeta os inimigos. O robôzão. Um buraco. Parece que a gente pode pular pra fora. Pula pra fora. Vambora. Ih, é aquele lugar... Todo escangalhado. Vamos ver se dá pra dar upgrade na espada que a gente pegou. Mosquete até dá. Monster Fang dá. Vamos dar upgrade na arma do Batraço. Ok. Hum, vai dar pra dar upgrade na arma da Siena. Olha só. Hum. Ok. Vamos dar upgrade no mosquete da menina. Ah, falta Colossus Ride. Droga. Tá bom. Equipment. Siena. Vou ter que dar upgrade em outras coisas depois, né? Colocar pedra e tudo mais. Ih, batras. Caramba. Três cachorros. Os monstros estão fora de controle. Olha, olha. Precisamos ajudá-los. Tá louco. Não dá tempo. Não, Sereggio. Está certo. Não podemos abandoná-los. O que está falando? Você? Logo, você? Está certo. Eu, de todas as pessoas, vou ajudar. Vocês estão todos lutando por seus ideais enquanto eu só estou acompanhando a Lene. Eu não tenho nada além de ódio e raiva dentro de mim. Eu... Eu não quero ser assim. Rob. Faça em nós. Sereggio e eu vamos cuidar dessas pessoas. Não, a gente não vai te deixar sozinho. Não podemos arriscar a vida de Lene. Se você se preocupa tanto com a minha vida, então ajude. Ajude logo essas pessoas. Obrigado, Lene. Droga, vai rápido. Why? O grupo se separou? Espera aí. A Lene está aqui ainda. Beleza, vamos tirar o Glam. Vamos colocar o Eggio. GG. Vamos ajudar as pessoas. Ah, um vendedor. Vambora. Eu ainda tenho que terminar uns Bios ali com ele. Nossa senhora, três cachorros, cara. Aí é complicado, né? Vamos lá. Vamos buffar todo mundo com as habilidades que a gente sempre usa. Drunken Master. Agilidade. Vamos dar Toxic. Depois espalhar o veneno em geral. Carrega a arma. Eles vão dar um dano na gente. Não tem muito o que fazer aqui. A gente vai apanhar. Yokogiri. Pronto. Toma quinhentão na cara. Vamos curar de um em um, vai. Eu devia ter... Pego a cura em área. Mas como eu estou... Estou com pressa, eu vou pegar ela não. Vamos ver se a gente mata o da frente. Não critou. Merda. Vamos atrair a atenção dos bichos. Barragem. Vamos. Barragem. Siena vai atacar duas vezes. Que isso, mano. Siena está... Está muito rápida. Está com agilidade no nível muito alto. Pronto. Morreu. Pronto. Deu bleed no bicho. Unload. Ó, vamos descarregar aqui a munição. Pum. Quinhentão. GG. Pronto. Agora ele está com dois venenos, o bicho. Morreu. Caramba, mano. Não morreu. Agora morreu. Não acredito nisso, cara. O bicho... O bicho não quer morrer, não. Morreu. Aê, salvamos as pessoas. Obrigado por nos salvar. A gente não ganhou nada. Foi só para... Para encargo de consciência mesmo, tá ligado? Nossa, mais cachorro. Errou. Vamos cegar todo mundo. Tem um monte de cachorro aqui, cara. Vamos lá. Poison. Eu vou dar dois venenos nos bichos. Quem vai matar esses bichos aqui vai ser o Rob sozinho. O Rob e a Siena. Vai ser ele que vai matar os bichos. Channel Energy. Luring Bang. Todo mundo vai bater em mim. Vamos lá. Pronto. Toma crítico geral. Toxic Shot. E aí depois eu vou dar Pandemic e vou espalhar. Caramba, mano. Ainda bem que a gente tem todo mundo aqui. Vou proteger todo mundo. Vamos lá. Pandemic. Poison e Toxic. Todos os bichos estão com veneno agora. Todo mundo que apanha o Eggio recebe dano. Essa habilidade roubada, hein? Vamos tirar você. Vamos colocar o Batrás. Acho que esses bichos vão morrer pro veneno, cara. Olha lá a Siena. Dano em área. Vai matar dois. Nossa, matou um só, mano. Ah, matou outro. Caramba. Obrigado. Agora volte para o Hangar. Siga-nos a uma distância segura. Vamos lutar. Por vocês. Estamos gratos. Aê, estamos salvando todo mundo. O que é isso? Você aí. E todos esses monstros. Fale. Foi a ordem do Papa que trouxéssemos todos eles aqui. De onde? De Xambala. A base em Xambala? Era disso que você estava falando, Siena. Caramba, mano. Está dando tudo certo. Estamos salvando as pessoas. Não é para cá. É para onde agora? É para cima, né? Provavelmente. Rapaz, quanto baú aqui, hein? O jogo está dando reagente para craftar coisas. A roda aqui. Falta um baú lá embaixo que a gente tem que pegar. Ih, caralho. Vamos lá. Mesmo esquema. Barragem tóxica. Crítico. Só que aqui vai ser mais fácil. Eu acredito. Vou tirar... Não, não vou tirar você, não. Vamos usar Drunk and Master. Ih, prendeu o Eggio. Coitado. Vamos aí, Oko Giri. Talvez... Droga, não soltou ele, não. Vou soltar ele depois. Com Poison e Toxic. Escudo. Escudo. Filho da Mãe, usou Healing Potion. Ela curou a raiz também. Olha que sacanagem. Eu não sabia que a Healing Potion curava a raiz. Pronto. Tirei ele da... Tirei ele da raiz. Vamos lá. Pandemia. Pandemia. Poison e Toxic. Looting Bang. Vamos ter que me atacar agora. Yoko Giri. Quase morreu a Siena lá. Siena toda fodida por causa do... Do Yoko Giri. Boa. Estão batendo no gordinho, na codorna ali. Eita, prenderam o hobby. Vou bater no padre. Matei o padre. Pronto. Tirei o gordinho dali. Vamos dar um dano aqui no cara pra ele morrer mais rápido. Cortar a garganta dele pra ele não se curar. Morreu. Toma, Dragon Fang. Que crito... A Siena perde vida batendo, cara. É muito mais legal. Pera, eu posso descer aqui no... Manaque. Eu vou pegar loot primeiro. Depois eu desço ali. Colishermarg. Deve ser nome de... Instrumento musical, essa porra. As crianças, mano. Os adultos só estão rezando pra ser resgatados. Eles não estão fazendo nada. Nós fugimos daqui, mas não temos capitão. Oh, senhor. Caramba, mano. Tá todo mundo... Com medo. Vou embora daqui. Não tem... Não tem o que upar, não. Nesses lugares aqui. Eu tô sem reagente também. Eu vou dar tipo um upgradezinho no item. Vai ficar sem nada. Na real, deixa eu fazer uma parada aqui. O emblema de classe. O monge tem que estar com a... O monge tem que estar com a personagem... Com a personagem guerreira aqui. Drunken Master e o... E o outro poder aqui tem que estar com ela. Não pode estar com a... Com a healer, não. Deixa eu trocar as skills da healer rapidão. Why? Ah, ela ficou pra sempre. Porque ela pegou nível máximo. Eu tinha me esquecido. Qual skill eu coloco aqui? Vou colocar um multishot, vai. Pra dar dano em área. Pronto. Nossa, mais combate. Beleza. Veneno já. Buff em área. Ih, tão batendo na menina já. Toma uma crítico na boca, cuzão. Droga, pensei que fosse matar... A vinha que prendia... Vou matar com o Yoko Riri. Pronto. Soltamos ele. Vamos curar geral com o Victor. Toma! Meu irmão, que critão, hein? Vamos lá. Shield all. Protege o grupo. Ah, usaram poção de cura. Cobarde, cobarde. Rising Dragon. Nossa, cara. Essa guri é muito forte, cara. O dano que ela dá é muito roubado. Troca aqui. Vamos lá. Acho que eu vou matar todo mundo aqui. Correu. Não, faltou um. Caramba, cara. Esse grupo tá, tipo, muito roubado. Deixa eu tirar aqui a Siena. Colocar o Victor. Deixa eu tirar. É. Deixa do jeito que tá, vai. Deixa eu trocar mais nada, não. Já tá acabando. Eita. Uma vez um homem muito jovem caiu em um buraco emocional profundo. Estava à beira de desistir do maior... Da maior bênção de Deus. Rafael? Mas aí, o padre Hiob apareceu. Ele mostrou ao garoto, ao jovem homem, que o caminho de Deus e deu a ele razão para sua existência. Aonde quer que o padre fosse, ele fazia o bem. E o jovem homem sempre estava do seu lado. Do seu lado. Ahn... Ele era meio... Ele era meio idiota. Sim. Mas o seu coração era puro. Isso permitiu que ele, eventualmente, fosse eleito como o papa. E o jovem homem se tornasse inquisitor. Ô, louco. Isso... Isso não... Vocês não vão mais... É... Alto lá. Assassinos de vossa... De nossa excelência. Saia do caminho, Rafael. Precisamos fugir de Marília. Marília está perdida. O papa... Se juntou com os demônios. Silêncio, traidora. O único demônio aqui está na minha frente. Ferrou, mano. Eva? Como ousa? Não destruiu o suficiente lá atrás. Você traiu a igreja e abandonou sua esposa. Ih, caralho. Você era... Você era casada? Você não queria vir comigo, Eva? Quando eu descobri... Aqueles monstros na... Na... Nas instalações lá atrás. Eu tenho certeza que o papa teve seus motivos. Aquelas bases que você... Aqueles laboratórios que você está falando. Eles eram só pontinho do iceberg. Quando o véu foi dissipado... Eu vi o verdadeiro lado da igreja. A apropriação de fundos. A perseguição aos herégeos e o abuso de poder. A igreja não é perfeita. Eu sei disso. Se você tivesse ficado, poderíamos tê-la mudado juntas. De dentro pra fora. Mas ao invés disso... Você fugiu dos problemas e me deixou sozinha. Chega! O mundo vai cair em caos sem a ajuda da igreja. E você é culpada. Acho que não temos escolha a não ser lutar. Vocês são heréges e somos inquisidores. Essas lâminas vão executar o julgamento. Maluco! Ai, quase que o jogo executou meu olho agora com essa luz. Vamos roubar o Rafael. Platinum Nuggets. Nossa senhora, quase matou a menina. Vou envenenar os dois com tudo que eu tiver. Caralho, quase matou a menina, cara. Mata a menina não, coitada. Vamos curar todo mundo. Beleza. O Eggio tá aguentando as porradas bonitinho, né? Dá a bota pra sangrar ali. Vamos curar todo mundo de novo. Shield All, protege o grupo com esse personagem aqui. Aê! Caramba, eu tô adorando usar o gordinho. Ele é muito bom, cara. O Eggio. Vamos espalhar tudo pra outra ali. Tomou crítico ainda. Três debuffs diferentes que o inimigo tá. Ih, mano. Chegou no vermelho. Ferrou. Oxê. Tá, tô vivo. Tô vivo. Toma. Barragem. Blade Reflection. Cegar os dois. Caramba, mano. O Blinding Light dá muito dano, cara. Diminuiu o dano da mulher aqui. Diminuiu o dano da mulher aqui. Meu Miss. Foi você, Princesa Celestia? Que deu a posição de Marília para o Rei Frederick? Não. Eu cortei qualquer ligação que eu tinha com meu irmão. Mentirosa. Você tem o mesmo sangue dele. Só a morte pode cortar esse tipo de vínculo. Caramba. Odeio uma menina sem que ela tenha feito nada de errado. Coitado. Nossa, quanto dano, hein? Caramba, é muito dano, cara. Ahn... Vou pensar aqui, mano. Legshot. Mata ninguém, não, filho. Não mata ninguém. Aí. Caramba, vou curar todo mundo. Gatizarme no Rafael. Menos dano. Entupir os inimigos de debuff. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Eva prepara um ataque. Ih, ferrou. Normalmente, quando os inimigos preparam um ataque, a gente tem que matar eles rápido, né? Dá um dano em área aqui, que eu não sei o que vai acontecer. E aí. Booty shot. Toma dano, Eva. Eita, fodeu. Maluco, matou a siena. Maluco, matou a siena. Vamos reviver. Angel wings, asas de travesti. Vamos reviver a siena. Vamos dar revenge nela. Nossa, só deu 200 o revenge. Deixe que o javali dos céus do norte lide com eles. Eu irei. Eles vão ter chance contra a mulher mais forte de Teovald. Olha. O cara meio que passou o turno pra... Pra mulher atacar. Vamos dar mazuca. E vamos curar todo mundo. Ah, acabou. O veneno matou. O veneno matou ela. Caramba. Vocês conseguiram o seu objetivo, siena. Parabéns. A igreja que você tanto odiou foi destruída. O seu desejo foi cumprido. Eu nunca desejei que nada disso tivesse acontecido. Você não me deu escolha. Siena, devemos continuar. Vá, siena. Pelo menos tente salvar sua vida. Eu falhei na minha tarefa como inquisitora e como sua esposa. Eva. Eu não quis. Agora vá. Venha. Maluco. Já era. A cidade. Nesse ritmo Marília vai cair. Eles não viram o ataque vindo. Pelo menos escapamos. Olha. Uma formação de Sky Arms lá em cima. Protegendo. Uma com armadura. É a mesma da batalha contra Scania. Você acha que eles estão com o Grande Grimório? Estou me aproximando. É o Killian. Killian. Você entende? O transmissor do rádio está funcionando? Sim. Dá pra te ouvir alto e claro. As fileiras dos inimigos estão em caos. Sua Sky Armor vai conseguir chegar a Marília. Você sabe o que tem que fazer. Sim, Sir Gawain. Chegou a hora. O que o Killian vai fazer, cara? Estamos gratos, sem dúvida. Mas seus desejos são enormes. No entanto, eu vejo uma maneira de conseguir cumpri-los. O que eu preciso fazer? Meus generais vão ter que canalizar sua magia. E serão incapazes de usar o Grimório. Meu estimado conselheiro Gawain. Não é nem... Não é nem permitido tocar na pedra. Então a gente precisa de alguém que possa esmagar a pedra nas fileiras inimigas. No entanto, eu não conheço ninguém em quem eu possa confiar. A nossa arma mais valiosa. Exceto... Exceto? Exceto a pessoa que possui o Grimório e conseguiu escapar com ele. E trouxe para mim. As razões me dizem... Que você é a única pessoa que posso confiar com a pedra. Então use e destrua Marília. E lhe daremos todo o privilégio de um general. Dinheiro, poder, terra e as habilidades do Grimório. Como desejar, Vossa Alteza? Quando esta batalha acabar, eu terei o ranking de um general incluindo suas habilidades. Você vê as coisas que eu consegui, Glenn. Logo, eu estarei entre os mais poderosos homens de toda Eldreia. Então, então eu vou purificar este mundo. A hora chegou, Alquilha. Você pode usar o Grimório agora. Smagl e Marília ser a sua. Smagl e Smagmarília junto. Nossa. Minha tradução às vezes falha, galera. O destino de todas essas pessoas está em minhas mãos. Como o Alfred da banda... Do grupo do Dragão Branco. Eu criarei um novo mundo. Tudo isso com um simples movimento de minha mão. Como pôde nos trair? Onde estão seus princípios? Não finja que é fácil para mim. Eu sei que depois disso não há volta. O sangue de milhares estará em minhas mãos. Eles vão se tornar parte de mim. A primeira coisa que sua irmã vai ver quando ela acordar... Não é o mundo bonito que você criou... Mas o monstro que o irmão dela se tornou. Minha irmã vai entender, não vai? Lilian! O que está acontecendo? Smagre o Grimório! Não. Eu sei que ela não vai entender. Mas eu não posso deixar essa oportunidade escapar. Caramba, mano. Eu me importo tanto com a opinião dela sobre mim. Hum, eu estou fazendo tudo isso por ela. O mundo inteiro pode me culpar. Eu posso viver com isso. Mas ela... Eu não posso. Kilian! Cuidado! What? O Kilian não conseguiu. Eu não sei se isso é bom ou ruim, galera. Que o Kilian foi abatido. O Grimório está afundando no fundo do oceano. Talvez seja o melhor lugar para ele ficar. Mas podemos parar os Vines sem ele? Olha! Hum, a cidade inteira. Eles estão caindo. Parece que o Frederic conseguiu derrotá-la sem o Grimório. Como a paz vai criar raízes invalantes com tudo queimando? Por que você está fazendo isso, o Frederic? Todas as mortes, todo o ódio. Eu não posso aguentar mais isso. Aquele Kilian foi... Aquele Kilian me decepcionou. Mas vencemos a batalha. Com sorte, Guain pode recuperar a pedra. Eu, rei, recebemos uma mensagem de Tormund. É terrível. Da Terra Natal? Diga. Depois que a nossa frota saiu, teve um golpe. O quê? Rebeldes invadiram o palácio. Centenas deles. De toda a Valandes. Pessoas de Farsport, Basil, Aiden, Wyrnshire, Tormund. De todo lugar. Todos juntos sobre uma liderança de um general chamado Farhan. Ha! Risível. O que eles estão pensando? Tudo bem. Vamos brincar com os joguinhos infantis deles. Vamos ver quanto tempo eles conseguem. Aí está, meu amado. Bons olhos, Jun. Então, o grande Grimório foi salvo do abismo. E o Kilian, mano? Como plane... Você planeja... Para quem você planeja retorná-lo? Para o rei Frederick ou para a sua irmã? Se eu vi o destino corretamente, eu deveria dar para o rei Frederick na próxima vez. A pedra precisa de mais poder para matar os Vine. E o que planeja para ele? Os órgãos dele estão perfurados. Ele vai morrer. Não tem magia de cura que possa salvá-lo. Magia talvez não possa salvar a vida dele, mas talvez haja uma maneira. Por que você... Quebra essas linhas? Essas barreiras? Por que você vai tão longe? Ele tem potencial. Se Glenn falhar... Ele será o substituto. Você não acha que Glenn vai conseguir? Vamos ver logo, logo. O final está próximo. Caraca, cara. Isso não parece bom, Milord. Não se preocupe muito. O que é uma cidade pequena? O que é uma cidade e pouquíssimas vidas humanas? Filho da puta, mano. Mas o grande Grimório e os Vine... Nossos fins podem ser diferentes. Mas Guain e eu compartilhamos o mesmo interesse em matar os Vine. Ele vai achar o Grimório, abrir a porta e com a ajuda da Mãe Sagrada matar os Vine. Então é só uma questão de tempo até nosso Lorde acordar. Os Vine irão morrer. Os três protetores em Celestia já desapareceram. E Guain não tem muito tempo para viver. Não tem muito tempo de vida. Todos esses obstáculos vão desaparecendo um a um. Nosso plano vai se tornar frutífero. Não se preocupe. Mas essa é uma história para outra hora. Lenny, tudo bem? Eu bem? Meu mundo foi completamente... Colocado de cabeça para baixo. Meu irmão é um monstro. Eu estou numa missão para erradicar o mal no mundo. Eu me lembro de tudo agora. Mas eu entendo. Todas essas memórias do passado estão inundando minha cabeça. Eu não consigo nem processar. A malha tinha razão. É por isso que você reagiu daquele jeito quando eu te disse que eu era Timothy. Eu entendo. Não começa com isso de novo. É demais. Me desculpa. Eu só pensei que eu pudesse te trazer conforto. Por que você acha que é Timothy? Droga, Glenn. Pensa um pouco. O que quer dizer? Essas realmente são suas memórias? O que você vê no seu eco? Eu vi nós dois. Eu vi você ser esfaqueada. E eu vi ele carregando você para o padre. Ele? Eu posso sentir, Glenn. Ele não é você. Por que eu vejo ele? Ih, maluco. Agora eu não vou ver mais nada por causa desse branco aí. Puta merda. Ai, ai. Tô quase cego. E por causa disso construímos santuários no mundo inteiro. Blá, 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 blá. Mandamos. Aquele mesmo história. Ele ainda tá falando? Ah, você está de volta, H03. Eu tinha medo que tivesse que passar a... A manhã inteira sem sua amável presença. Ei, Timothy. Vamos sair daqui. Do contrário, eu vou ter que ficar com esse... Vou ter que dançar com esse cara. Ah, prefiro não ser visto dessa maneira também. Vambora. Hum, eu me lembrei de uma coisa, Lorde Van. Peço licença. Que bom que essa celebração só acontece uma vez por ano. Eu sempre me sinto como um gado sendo exposta pra esses convidados. Lenny. Eu mudei de ideia, Timothy. Me leve desse lugar. Eu prefiro morrer do que casar com Van. Nós vamos nos casar e eu vou encontrar um novo sonho. Mas você precisa ficar aqui. A mesma coisa, galera. Mesmo diálogo. Não vou ler mais, não. Preguiça. Isso a gente leu no episódio passado ou retrasado, acredito eu. Cara, o Glenn é o Van? Será? 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 Não vou ler mais. Mesma coisa Vambora, quero saber quem é o Glenn Não foi minha culpa Ela me provocou Eles não planejam Eles querem ficar pra sempre juntos Como? Como eles me insultam ainda mais? Quem pode ser essa? Não, não acredito, mano Não acredito que é isso Se for o que eu tô pensando O Vam matou o Glenn O Timothy antes dele entrar E eles trocaram Esse é o momento que ele se machuca Pra poder ir junto com ela É agora, galera É agora Estou indo Espere por mim, Lennie Lorde Vam, estou no meio de um ritual Por favor Pare com isso logo Milorde Caramba, mano O que? Ele trocou O que você está fazendo O que você está fazendo, Vam? Lennie É minha Você foi longe demais Caramba, velho Que merda, cara Caralho, cara Tá cada vez pior Não, não pode ser Caralho Caralho, a cabeça do Glenn Glenn O que está acontecendo O eco dele Não Isso parece ruim Ele tá Se perdendo É pior do que antes Eu não sou o Timothy Glenn, você precisa se acalmar Eu matei Me acalmar Eu matei Eu matei a Lennie Maluco Caralho, cara Que loucura, mano Enquanto o rei Frederic Estava lutando a batalha contra a igreja A resistência tomou valandes Eles Liderados pelos Asa, Carmesim e Faram O Palácio Far Spot e Tormund Foram tomadas Enfraquecidas pela batalha Enfraquecido pela batalha O rei Frederic não viu possibilidade de recaptura As tropas ele recuaram para a Torre Aminas Uma fortaleza antiga no coração de Portara Enquanto os rebeldes Esperavam por negociações O rei Surpreendeu eles com um terrível ultimato Todos os rebeldes devem recuar de Tormund Ou ele vai usar o Grande Grimório Dentro das suas muralhas Caramba E ele cairia pela história Como Frederic Ou sem misericórdia Ou impiedoso Tem certeza da sua decisão Isso só vai deixar as pessoas mais hostis Você fala Você fala de um blefe Quer dizer, o blefe vai deixar as pessoas mais hostis Você fala de um blefe Meu próprio general duvidando de minha decisão O que eu faço com isso, Guai? Meu rei, você sabe que eu te seguiria em qualquer lugar Mas por favor, reconsidere São os rebeldes que tem que reconsiderar Muralhas podem ser reconstruídas por vidas humanas Mas vidas humanas não retornam Caramba, pulei o diálogo Nossos inimigos são camponeses Eles talvez Sejam capazes de Usar um Um garfo Mas não uma espada No entanto Eu vim ao trono Em pouca idade E sem nenhuma experiência Eu consegui reunir Eu consegui reunir Valandes Primeiro rei em 150 anos Que foi capaz de fazer O que mais eu tenho que fazer Pra que as pessoas parem de duvidar Da minha competência Se destruir Tormund Você vai Você vai conseguir fazer com que elas Shodem pra sempre Se Tormund Tiver que ser poupado Então os rebeldes precisam se render Maluco Esse rei é louco Chega por hoje Podem sair Toda Valandes me odeia Acho que isso é alguma coisa que eu Preciso Conviver Hum Eu vejo um sorriso Vossa Alteza Você vai entender logo Guain Tudo isso vai acabar Não posso fazer nada Me desculpe A mente dele se fechou Completamente Ele está em um coma E provavelmente não vai acordar Não vai acordar tão cedo Obrigado doutora Maluco Isso já aconteceu antes Alguns anos atrás Encontramos outra donzela da ordem O eco dela Não tinha espertado Quando revelamos muita informação Do passado dela A mente dela quebrou Ela caiu em um coma E nunca mais acordou É minha culpa Por que eu fui tão Sem coração Apontar dedo um pro outro Não vai nos ajudar Ela está aqui Sir Victor Ah Bruxa mano A Magnolia Então essa é a casa Do meu amado Glenn Oh Glenn O que aconteceu com você Por que ela está aqui Eu chamei ela Porque ela pode entrar Na mente de uma pessoa Quer que eu te leve Para a mente do Glenn Tem alguma chance De ajudá-lo Através dessa Dessa estratégia Tem uma chance Mas você está esquecendo Uma coisa Eu preciso de alguém Que me mostre a porta Para que eu possa abri-la Glenn não pode fazer isso Nessa condição Tem que ter alguém Que consiga Não é? Você sabe o quanto Eu esperei pelo Glenn Vários anos Oh O que eu estou sentindo A Lene também pode Você Eu? O que você tem Na sua bolsa São as flores Do túmulo de Reyna Oh Você sabe o que tem aqui Tem uma alma humana Dentro dessa flor Está brincando Eu nunca brinco Com a minha profissão Está dizendo que Esse lírio da eternidade Estava no túmulo Por séculos Tem uma alma humana Por séculos Você diz Oh Pobrezinha Eu vejo Ela é só uma Sombra do seu Antigo eu Não pode pensar Direito Não pode falar Direito O que fizeram Com ela Pobrezinha Pobre Lady Reyna Lady Reyna É a alma dela Na flor Hum Desafiando O senhor Do submundo Os portões Deverão abrir O que significa Com isso O que isso significa É isso que ela Está dizendo De novo e de novo Repetidamente Repetidamente Hum Se esta flor É a chave Então pode ser A chave mágica Que Nos dê acesso Aos Vine Pobrezinha Vou colocar você Para descansar Logo logo Mas primeiro Precisamos usar O seu portão Podemos entrar Na mente do Glenn De fato Mas vai ser perigoso Lembre-se Que eu vou ficar Para trás Eu preciso Manter a porta aberta Para que o seu éter Não seja cortado Do seu corpo Todo mundo Em linha Espere um segundo Tudo bem Não entre em linha Lá vamos Ai cara Meu caro Glenn Vamos libertar você Tenho certeza disso Mano Ela é muito engraçada Essa bruxa Pode me ouvir Bom Parece Muito Iluminado Aqui Não é o meu gosto Mas Para salvá-lo Temos que achar O ID dele primeiro Então rápido Rápido Caramba galera Chega né Chega de Chain and Decals Por hoje Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Até o próximo vídeo Reta final Provavelmente O próximo vídeo Esse aqui foi bem grandão Para a gente encerrar Logo a parte da igreja E tudo mais Eu não ia cortar no meio Ia ficar sem graça Obrigado por terem assistido E comentem Falou E aí E aí